O GARREIRO Quem não ouviu falar desse grande astro da música popular brasileira? É com orgulho que entrevisto para todos vocês meu grande amigo Silvio Brito. Tudo bom, amigo? Tudo bom, Virginia. E você? Tudo ótimo. Estou muito contente de estar aqui participando desse programa, podendo entrar em contato com todo o pessoal e falar um pouco da minha carreira, das nossas vidas. Como começou a sua carreira? Então, Virginia, eu comecei com seis anos de idade. Eu comecei cantando na Rádio Clube Varginha, lá em Minas Gerais, na terra onde eu fui criado. E eu comecei a ficar muito conhecido na região toda. O programa tinha muita audiência, a rádio tinha muita audiência. Então aí não parei mais, eu comecei a ficar muito conhecido. Até que com oito anos eu já estava cantando nos grandes programas de televisão de São Paulo, Rio de Janeiro, nos programas de rádio. E com dez anos eu gravei meu primeiro disco. Meu primeiro disco foi com dez anos de idade, foi quando eu comecei a trabalhar em televisão também. Apresentando o programa infantil, o programa infantil lá na TV Nacional de Brasília. Quantos discos gravados? Então são trinta discos gravados. Eu estou gravando agora o trigésimo primeiro. Estou terminando agora, que é o volume dois desse projeto que chama-se Nos Bares da Vida. É um CD, um DVD que eu gravei no Bar Brahma, ao vivo. Onde eu canto, além dos meus sucessos, eu canto músicas que eu gosto de cantar quando estou em casa, com os amigos, quando estou no barzinho, sabe? Então ficou muito bonito, porque eu canto música dos Beatles, do Roberto Carlos, do Paul Seixas, do Fred Merckx, do Rolling Stones, enfim. Eu faço um apaiado geral de tudo que eu admirei durante todos esses anos de carreira. Então, isso é um disco muito bonito, muito emocionante. E nós vamos lançar agora o volume dois. Nos fala um pouco da Jovem Guarda. Então, a Jovem Guarda foi o que me inspirou a seguir a carreira artística, né? Na verdade, eu não fiz parte da Jovem Guarda. Eu vim depois da Jovem Guarda. Eu vim dez anos depois da Jovem Guarda. Mas todo mundo me considera da Jovem Guarda e eu aceito com muita honra, porque foi o movimento mais bonito que eu conheci. Eu tinha uns 12, 13 anos de idade, quando a Jovem Guarda surgiu. Eu morava em Minas ainda, não tinha vindo para São Paulo, tentar minha carreira aqui. Mas foi quando eu descobri meus ídolos, né? O Roberto Carlos, Erasmo, Caetano Veloso, enfim. Todo mundo que fazia parte da Tropicália da Jovem Guarda naquela época. E foi uma época muito bonita, foi o que me inspirou, sabe? Foi assim que me... Porque quando a gente é criança, a gente vai fazendo as coisas mais pela influência dos adultos, às vezes, né? Mas não, quando eu decidi, eu tinha uns 12, 13 anos de idade, porque eu falei assim, não, eu quero seguir essa carreira. Foi assim, inspirado na Jovem Guarda, nos meus ídolos, né? A quem eu rendo homenagem também, aos quais eu rendo homenagem, nesse disco, nos Bares da Vida, que eu canto música de quase todos eles. Tem saudades daquele tempo? Muitas saudades. Foi uma das épocas mais bonitas da minha vida. Embora eu goste muito do momento que eu estou vivendo, acho o momento maravilhoso da minha vida, esse que eu estou vivendo agora, mas eu tenho saudade porque era uma época muito cheia de sonhos, de fantasias, sabe? A gente tinha muitas ilusões, que às vezes, depois, quando a gente se profissionaliza mesmo e começa a entrar na roda viva da profissão, a gente corre o risco de perder aquele sonho, aquelas fantasias, né? Aqueles sonhos, aquelas fantasias. Eu luto muito para não perder aquilo, para manter sempre a alma de profissional, mas o espírito de amador, sabe? É assim, aquele sonho do amador e aquela seriedade, aquele profissionalismo do profissional, né? Aquela alma do profissional. Nos fale do seu programa na Rádio Capital. Então, na verdade, é um programa de debate, é um programa do Paulo Lopes, que eu faço parte também e com muita honra, porque já há três anos já que eu estou fixo no programa e foi uma porta que o Paulo Lopes abriu para mim no programa dele e que me deu muito prestígio, muito. Nesse programa, que são duas horas, que é líder de audiência, né? São duas horas de programa diários, onde são 141 mil ouvintes por minuto, isso corresponde quase um milhão de pessoas no Brasil todo, no mundo todo, porque vai pela internet também, né? Me deu a oportunidade de me mostrar como uma pessoa, como eu penso, como, sabe, não só cantando, mas eu falando, sabe, colocando as coisas que eu acredito. Isso me mostrou como um pensador, né? Então, isso foi muito legal, foi uma grande oportunidade que eu tenho que agradecer muito. Um bate e volta, religião. Está no coração da gente, né? A religião é o que nos liga ao Criador, a Deus, né? A maior igreja, embora eu seja cristão católica, eu respeito todas as religiões e acho que a maior igreja está dentro do coração da gente. Cor? Violeta. Era azul, agora eu estou apaginado pela cor violeta. Manias? São tantas. São muitas, são muitas manias. Nossa, uma das manias que eu tenho é não contar minhas manias, já é uma superstição. São tantas que uma delas eu não contar. Comida predileta. Olha, eu gosto de tantas coisas, gente. Mas eu gosto muito de comida caseira, sabe? Eu gosto de arroz, feijão, fria, uma carne, né? Batata frita, ovo, gosto muito de ovo. Eu gosto de coisa simples, sabe? Embora eu coma de tudo e procuro saborear de tudo, né? Eu conheço praticamente muitas comidas do mundo inteiro, mas eu gosto da comida simples, sabe? Aquela comida caseira, que é uma delícia. Brega. Brega é seguir a moda. A palavra brega é a coisa mais brega que tem, né? Alguém usar o termo brega, porque ele vem de um preconceito, e todo preconceito é filho da ignorância, da falta de conhecimento, né? Porque, na verdade, brega é seguir o que os padrões estipulam, né? E quem não segue a moda é taxado de brega, mas é o contrário, na minha opinião é o contrário. Acho que brega seria aquela pessoa que fica propagandistas gratuitos de marcas famosas, de grifos famosos, essas pessoas que são bregas, né? Na minha opinião. E o chique? Chique é ser simples. Fazer viver do jeito que você acredita. Ser você mesmo. Independente dos padrões, independente da moda. Ser você mesmo. Isso é a coisa mais chique que tem. E se a gente parar para observar, as maiores mentes que passaram na humanidade, foram as pessoas mais simples, né? Por exemplo, a maior inteligência que a gente conhece, assim, na área da ciência, o Weinstein, né? Ele só tinha um terno, ele só usava um terno. Ele era da mesma cor e ele, enquanto um lavava, ele usava o outro que era da mesma cor, a camisa também. Quer dizer, uma pessoa totalmente desprovida desse negócio de roupa, né? De postura. Enfim, as maiores mentes que a gente conheceu foram as pessoas mais simples, essas desprovidas de moda, de modismo, né? Então, em todas as áreas, na área da espiritualidade, você pegou o São Francisco, que foi considerada a maior mente do século, do milênio, né? Eleita por todos, independente de religiosidade, de religião, de igreja, que foi considerada a maior mente, andava de sandália e um manto, né? Então, uma túnica, né? Então, se a gente parar para observar, as pessoas mais geniais do mundo foram as pessoas mais simples, né? Então, eu acho que isso é o que eu acho bonito. Perfume? É... Herreira. Ídolo? Os britons, Charles Aznavoo, Roberto Carlos, é... São tantos, nossa, são tantos que eu admiro, que influenciaram a minha formação. O Caetano, eu gosto muito, o... É... Rei Charles, é... Nossa, são tantos, gente. E o Von Cury, que eu imitava quando era criança. O... O... Rossellito. O Brenda Lee. Os cantantes que eu imitava quando era criança. É... Nossa, são tantos que eu admiro. São muitos, muitos mesmo. Fred Merck, eu gosto muito. É um grande ídolo. São muitos. É... É até difícil falar, um, né? Citar um, né? São tantos. Uma frase. É meu lema de vida. É... Não fazer nada que possa causar sofrimento a alguém. Mesmo que esse alguém seja você mesmo. Eu acho que é a única maneira que tem de evitar sofrimento pra gente, né? Meu padrinho Beto Carreira. Nossa, figura maravilhosa. Eu tive a oportunidade de... De conhecê-lo. É... Pessoalmente foi uma das figuras mais... Ah, falei de simplicidade, né? O Beto Carreira era uma pessoa muito simples, né? Embora fosse uma pessoa importante. Tão importante no nosso meio. É... Não só no meio artigo, mas no meio empresarial. Era uma pessoa muito simples. Foi um exemplo de simplicidade. E... É... Fiquei muito triste quando o Beto morreu. Eu gostaria de ter aproveitado mais o convívio com ele. Porque... É uma pessoa que tinha muito pra ensinar. E... E eu conheci... Não conheci assim... Há muitos anos atrás. Eu conheci o Beto. Foi assim... Há alguns anos antes dele dele falecer, né? Então eu gostaria de ter conhecido ele até antes. Pra ter aprendido mais com ele. A experiência dele. E... Na carreira. Gostaria que você cantasse um pedaço da música. Tá todo mundo louco. Então tá bom. Agora tá todo mundo louco mesmo. É verdade. Quando eu gravei... Muita gente levava brincadeira. Agora todo mundo acredita. É... A música começa assim. Porque essa música... Ela é... Ela é... Totalmente complicada. Ela... Foi a primeira anti-música, na verdade, que surgiu. Era uma sátira. É uma música que se utilizava o Val Seixas, o Walter Franco. Um monte de coisa que acontecia na época, né? Uma... Eu tirava a sátira de tudo que estava acontecendo musicalmente, né? E... Ela começa assim. Essa música foi feita num momento de depressão. Eu tava com o saco cheio, com o raio da vida, com o raio de tudo. Fiz essa música pra encher o saco de todo mundo. É uma música sem graça, sem métrica, sem rima, sem ritmo. Com muitos erros de português. Ah, mas ninguém tem nada com isso, porque a música é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Eu fiz tudo pra não fazer um plástico, mas ela saiu muito parecida com a música do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, do Walter Franco e do Raul Seixas. Ah, mas não tem nada não, porque ela não foi feita pra fazer sucesso, nem pra ser apresentada em nenhum programa de televisão. Eu até coloquei uma frase em inglês pra valorizar a música. É uma dessas músicas chatas, voadas, sem graça, que a gente faz pra participar de festival. E você que tá ouvindo essa música, não tem nada com isso, que já tá me achando chato e enjoado. Não liga por isso, não. Não liga por isso, não. Não liga por isso, não. Que é a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Mais que confusão. É a cabeça. É a cabeça, irmão. E na verdade, mas... Ging, ching, ching... Ging, ching, ching, ching... Ging, ching, ching, ching... Tô, tudo está ficando diferente... É uma música comprida. Você sabe que o pessoal toca mais daqui pra frente, não? O pessoal sempre tocou mais esse refrão, a segunda parte da música Mas ela é uma música que tinha quase 5 minutos E quando fez sucesso eles tocavam inteira Mas de uns anos pra cá o pessoal começou a usar só o refrão, do refrão pra frente Dente uma mensagem agora aos nossos amiguinhos da Rede Carlos Dias que estão nos assistindo Em primeiro lugar, o meu abraço ao Carlos Dias, a Elza, a você, Virginia Ao nosso amigo, como é que chama? Neuzinho Neuzinho? Então, Neuzinho também A todo o pessoal que está nos assistindo Eu estou muito contente, muito feliz de estar participando desse momento Da minha vida com vocês, né? E eu quero deixar uma mensagem de esperança Eu acho que a esperança é que une e alimenta todos nós A gente tem que, principalmente na nossa carreira, levar sempre a esperança às pessoas É a alegria, alegria e esperança Porque a alegria é fundamental, né? Você quando... nada resiste à alegria Se você está alegre, você... todas as portas são abertas pra você É... se você está alegre... não há doença que resista à alegria, sabe? É... e é esperança, né? Porque... é... a esperança é fundamental É... claro, uma esperança baseada na certeza De que o mundo bem melhor existe E é possível a todos É cada um fazer a sua parte pra gente melhorar cada dia esse mundo, sabe? Deixar ele cada dia melhor Isso aí eu acho que é o segredo Eu falei muito do segredo... de não sofrer, né? O segredo pra ser feliz Eu acho que é isso aí É sempre levar pras pessoas alegria, felicidade E que você, cada dia, você recebe mais felicidade, mais alegria também E esperança De um mundo melhor pra todos É isso aí, amiguinhos É com muito orgulho que acabo de entrevistar Silvio Brito Um grande beijo de Virginia, de Maura Lully e de... Silvio Brito Um beijo pra todos aí, tudo de bom Fiquei com Deus, hein?